Olá pessoal, tudo bom? Olá pessoal, tudo bom? Então vamos lá, né? Pra quem não sabe aí como é que faz pra se tornar membro aí do canal, a gente vai ensinar pra vocês hoje aí como é que funciona da melhor forma. Pra quem não tem cartão de crédito, né, quer achar uma forma mais fácil de fazer, a gente vai ensinar vocês aí, que é através do cartão Google Play, que você encontra aí em Mercado, você encontra em Mercado... Vai pra lá, deixa eu gravar o vídeo aqui. Você encontra em Mercado, pessoal, e é fácil aqui, ó. Eu tenho aqui, comprei um de 30, né? O gato tá louco, tá com um fogulho no rabo. Olha ali, deve tá, né? Então, pessoal, comprei esse cartão aqui no Mercado, né? Deixa eu gravar. Tentado. E hoje vocês encontram esse cartão, pessoal. Além de Mercado, também tem postos de combustível, você encontra em alguns postos de combustível, né? É bem fácil encontrar, além dos mercados e farmácia, né? Nos mercados grandes, você vai encontrar esse daqui. Deve ter também em Livraria. Livraria pode ser que encontre isso aqui também. E vamos lá, então. Eu vou ensinar pra vocês aqui da melhor forma. Beleza? Bora lá! Então, pessoal, você com seu Gift Card em mãos, né? Que é o cartão Google Play. Hoje pra se tornar membro aí no canal Clima BC. Clima BC tem três tipos de valores. No Clima BC Noite, né? Tem outro valor também. Com esse cartãozinho que você já consegue se tornar membro. Então, vamos lá, passo a passo, agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra vocês se tornar membro aí do canal Clima BC. Eu vou raspar o meu aqui pra vocês verem, pessoal. Tem o cartãozinho aqui, né? Pega uma moedinha aí, pode ser de cinco centavos. Ó. Ou pode ser uma outra moeda. Você raspa essa partezinha aqui, ó. Ó. Já começa a aparecer um código aqui, ó. Ó. Então, vamos lá, pessoal. Então, o primeiro passo aí, né? É você certificar que a sua conta que você veja o Clima BC, a conta ali, o nomezinho da conta, né? Tá no mesmo nome lá na Google Play, lá onde você... Abaixa o aplicativo, qualquer aplicativo que você queira ali, né? Você tem que tá com o mesmo nome logado ali, né? Não pode tá com outro nome. Tipo, se você... Lá no YouTube, você tá vendo com um exemplo, Maria, né? Aquela conta da Maria que ela fez pra ver o meu canal. Lá no Google Play, tem que tá logado na conta da Maria. Porque senão não dá certo, né? Pra se tornar membro. Então, tem que tá logado, tem que tá junto ali, Maria, no Google Play. E a Maria tem que tá lá no YouTube também. Então, pessoal. Aqui com o celular aberto, né? Aqui no menu, pessoal, você vai aqui no Play Store. Ó, nesse aplicativo Play Store. Você clica na sua conta, aqui tem a minha conta, né? O meu nome. Daí você vem aqui, ó. Em... Pagamentos. Forma de pagamentos. Você vai ali, ó. Resgatar código. E ali é onde você vai raspar, né? O código do cartão Google Play. Raspa com uma moeda ali, pessoal. É fácil. E vocês vão colocar o numerozinho aqui, ó. Nesse... Nesse local aqui. Depois, o código colocado, você bota resgatar. Ó. Você está... Ah, vem a mensagenzinha. Você está prestes a adicionar 30 reais, né? Ao meu nome ali, ao meu e-mail. Confirmar. Confirma. Daí que tem que colocar... Não vou colocar aqui, né, pessoal? Isso eu não vou mostrar, né? Seu CPF. Opa. Seu CPF. E a data de nascimento. Por segurança, né? Vou botar o meu aqui. Completo. Aí depois, você botou o CPF e a data de nascimento, você confirma. Aqui é um cadastrinho... É seguro, tá, pessoal? Perguntando aqui se a gente mora em apartamento ou coisa. O estado, né? Perguntando aqui é o estado. Daí você preenche o código postal, o telefone. É o que está pedindo aqui. A gente está seguindo. Continuar. Valor de R$30,00 adicionado à sua conta, né? Da Google Play. Ver recompensa. Vamos ver o que é recompensa aqui. Ué? Recompensa de nada. R$30,00 adicionado. Saindo aqui, né? Então, pessoal. Vamos lá. Se tornar membro aqui, ó. Próxima etapa. Vamos me tornar de R$2,99 aqui, ó. Por exemplo. Daí aqui a gente coloca a senha, né? Girando, girando, girando. Ó. Olá. É um prazer ter você como membro. Se tornou membro já. Vê o benefício, né? Daí aparecem os benefícios. Quando a gente posta alguma foto exclusiva para membro, né? Vai aparecer só para membro. Vídeos também. Aparece só para membro. Então, como a gente tem poucos membros, né? A gente pensa aí futuramente fazer live ao vivo para os membros também. Então é fácil aí, pessoal, se tornar membro. Eu acabei de me tornar membro aqui no AVC, né? E você tem aquele saldo lá na Google Play. Daí todo mês, né? Ali, na hora que completar o mês, você vai lá. Você renova o seja membro. Todo mês. Fechou o mês certinho, né? Você vai lá e remove o saldo que você tem dos R$30,00 que foi adicionado. Um exemplo, né? Eu já estive olhando no YouTube que tem uma forma de boleto também. Mas é uma forma mais difícil ainda, né? Então, essa do cartãozinho aqui é a mais fácil no momento. Se tiver alguma outra função mais fácil aí futuramente que surgir, né? A gente fala aí para vocês. De repente futuramente aparece aí uma forma de pagamento em PIX ou alguma coisa assim, né? Fica mais fácil para se tornar membro. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Os membros do canal que gostam aí do nosso conteúdo, que é daquela força, né? Muito obrigado. A gente agradece. E a gente é assim, pessoal. A gente é na simplicidade, na humildade. Não tem fingimento, não tem nada. A gente mostra aí para vocês, de uma forma natural, esse Balneário Camborião. Valeu? Um abraço. Faltou a Dani aqui, né? Ô, Dani! Finaliza aí, ó. Agradece o pessoal. Vem assim mesmo, de pijama. Ah, vem assim, é... Não pode. Tá gravando. Tá? Não, tá gravando. Olha aqui para a câmera, olha aí. Agradece o pessoal aí. Eu tô descaldeirada, né? Tá, guarda essa faca aí, deixa essa faca. Não, deixa eu pentear, por favor. Não, não, não. Ô, Dani. Deixa assim, tá legal. Só bota assim que eu tenho para a seguridade. Porque tu tá me chamando de hora de ver. Fala, fala. Fala o quê? Fala assim, não. Agradece o pessoal. Diz que... Obrigado aí, pessoal, que se tornou membro do canal. Como se quiser se tornar. A gente fica muito feliz, né? E é isso aí. Fala aí. Vê se. Tá, não é eu. Fala pra você. Fala aí. É cada coisa, né? A gata me mordendo no começo do vídeo. É tudo bem que nem aquela guria da família Adams. Aí, ó. Já achou um personagem para o dia do... Como é que é? Da Halloween, né? Da Halloween. Aí, ó. Já tá pronta. É que eu tava fazendo comida. Já tá pronta. Não precisa nem... Se fantasiar. Tá, pode falar. Pode falar. Olhando aqui nesse olhinho aqui, ó. Qual olhinho? Aqui, Dani? Ah, tá. Então, pessoal. Consegui trazer a Dani aqui, ó. Pra... Tava fazendo comida. Não vai mostrar a faca. Tava cortando batata, né? Ela já quer mostrar a faca aqui. E levantar. Tem que cuidar. Porque se com a faca na mão, o jeito que ela desajeitar, ela acaba me curando aqui. Então, é isso. Ela veio aqui também agradecer. Pra quem for se tornar membro do canal, né? E a gente tá devendo esse vídeo pra vocês há muito tempo. E hoje, eu consegui concluir ele. Com várias pesquisas, né? Que foram feitas pra tentar fazer dessa forma. Não pode ser que não seja uma melhor forma, né? Mas dá pra entender como faz pra se tornar mesmo. Beleza, pessoal? Se a gente tiver uma forma melhor aí, pode deixar a dica aí. A gente aceita opinião, dica de qualquer um. Valeu? Obrigado? Dá um tchau aí, Dani. Tchau, pessoal. Obrigado pra quem for se tornar membro. Obrigado pra todos que já são membros, né? Obrigado pra quem é membro do canal. Fui! Até a próxima. Curte o vídeo aí, pessoal. Se inscreve no canal, é quem não é inscrito. Valeu! Tchau, tchau.